Agora nós voltamos a São Paulo com Thaís Freitas, que tem mais informações sobre as contas do governo. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que estão conosco aqui no Jornal Gente. Ontem, durante essa declaração, o presidente Lula admitiu que não está tendo entrega. Foi questionado a respeito da queda na popularidade dele e falou, é, mas a gente não está entregando. Mas aí disse que agora é o argumento que todos usam, não é? O segundo ano ainda é o ano de arrumar o governo e a partir do ano que vem as entregas ficarão mais claras. E hoje há a chamada reunião do Conselhão da República. É um teatro, não é? Feito por quem está no poder e não apenas por essa gestão para dizer que houve a sociedade, houve as forças produtivas. Então aí tem aquela foto bonita de empresários, ministros, parlamentares, os que estão em Brasília, que não são muitos. Participando desse tipo de reunião. Esses dados, Cláudio, do buraco nas contas públicas e da trajetória que a gente está vendo, por exemplo, no câmbio, no dólar, é claro que estarão ali no foco da reunião de hoje do Conselhão, que começa já já às 9 da manhã. O dólar ontem fechou em R$ 5,52, o mais alto dos últimos dois anos. Só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo aqui no mercado de câmbio, há exatamente um mês. Um mês. 27 de maio de 2024, o dólar estava na casa dos R$ 5,16 e agora R$ 5,52. Tem um motivo externo para isso? Tem, sim. Ontem mais um comunicado do Federal Reserve dizendo que os juros nos Estados Unidos vão continuar altos. E aí a migração de capitais para lá é verdade. Agora isso, esse fator, é um fator que não está na nossa capacidade como país, como Brasil, de interferir. Não está na nossa mão, não está na nossa caneta. Agora os motivos internos, sim, estão. E o motivo interno para essa oscilação para cima, de novo, da moeda norte-americana, foi mais uma declaração do presidente da República, colocando em dúvida, não é colocando em dúvida, é dizendo que não acredita em ajuste fiscal naquele modelo clássico de corte de gastos. O que disse o presidente, abre aspas, é preciso saber se precisa efetivamente cortar ou se a gente precisa aumentar a arrecadação. Foi isso que disse o presidente Lula ontem. E aí, é claro, o mercado leu aquilo que ele disse mesmo. O secretário do Tesouro, Rogério Serum, comentando essa declaração depois do anúncio do resultado das contas do Tesouro, disse que não viu novidades nessa fala do presidente da República. E ele tem toda a razão. É esse o discurso que o presidente da República tem levado a público desde que ele se lançou candidato à presidência em 2022. Disse isso durante a campanha, que acredita naquele Estado que arrecada mais e que incentiva o investimento via dinheiro arrecadado da sociedade. A questão é o seguinte, campanhas, muitas vezes, são diferentes daquilo que o governante entrega no seu mandato. Não? Às vezes sim, às vezes não, mas a realidade não. A realidade é a que está colocada agora. E aí, quando a gente vê o que tem de comprometimento, de arrecadação pública com despesas obrigatórias, se percebe que essa visão de que o Estado é o grande incentivador dos investimentos públicos, não corresponde mais à realidade de hoje, 2024, no Brasil. Porque, meus amigos, não há dinheiro. E aí vai se tirar mais dinheiro da sociedade, gerando desemprego, gerando desestímulo para novos investimentos, afastando a entrada de capital externo. Porque não estamos sozinhos no mundo. Tem muito país disputando pelo mesmo quinhão. E se as condições nesse outro país forem mais favoráveis, é claro que o investimento vai aqui para o nosso lado, para os nossos vizinhos, vai para a Ásia, vai para a Índia e não vem para o Brasil. O governo Lula 3 não pode ser igual ao governo Lula 1, porque as condições hoje são diferentes, tanto internas quanto externas. A questão é que, no discurso do presidente da República, é como se nada tivesse mudado. E aí fica aqui uma pergunta, voltando à reunião de já já do Conselhão. Quem hoje fala com o presidente da República de forma crítica? Que é muito importante que um gestor tenha ao seu lado pessoas que falem presidente. Olha, acho que nesse caso aqui não é exatamente dessa forma. Existe uma outra forma de ver. Existem outros elementos que não estão sendo considerados. Todo gestor tem que ter ali alguém na orelha falando desse tipo de coisa. Às vezes não é bom ouvir, ninguém gosta. Mas tem que ter, porque é isso que faz com que os projetos avancem, as ideias mudem e se abram novas oportunidades. Quem é essa pessoa ou quem são essas pessoas no entorno do presidente da República, que tem, não é o poder, mas é a capacidade de fazer com que o presidente ouça algum tipo de crítica. Essa reunião hoje, já já com o Conselhão, reúne muita gente. Com certeza, muitos empresários que estão descontentes com o que está acontecendo agora. ministros que também fazem ali algumas considerações bem de leve, para não irritar. Agora, quem é ouvido de fato? Numa reunião como essa, em que é um palanque colocado ali, cada um vai, discurso um pouquinho, depois tapinhas nas costas e área. Não é esse o contexto que faz com que ideias novas circulem dentro dessa esfera de poder.